A minha raiva é não ter É o meu amor, a outra é meu desprazer Quem é você que tá aqui na minha frente? A verdadeira o Acnate Quem é você que dá o céu e tira o chão? A verdadeira o Acnate A top 1 na ilusão E o pior de tudo, ainda amo essa decepção Você é duas caras, zero coração Sofro sabendo que era só um truque Quando beija vai tirando o look Dói saber que existem duas de você Uma é o meu amor, a outra é meu desprazer Quem é você que tá aqui na minha frente? A verdadeira o Acnate Quem é você que dá o céu e tira o chão? A verdadeira o Acnate A top 1 na ilusão E o pior de tudo, ainda amo essa decepção Quem é você que tá aqui na minha frente? A verdadeira o Acnate Quem é você que dá o céu e tira o chão? A verdadeira o Acnate A top 1 na ilusão E o pior de tudo, ainda amo essa decepção Você é duas caras, zero coração Você é duas caras, zero coração A verdadeira o Acnate A verdadeira o Acnate Obrigado.